Legendas por TIAGO ANDERSON Então pessoal, o AlzaHk está aqui, pronto para a última parte de Cole Roxas em Kingdom Hearts 2 Depois de termos descoberto uma parte da verdade no último vídeo Decidimos arrebentar com isto tudo e entrarmos dentro da velha mansão Onde temos uns segredos ainda por desvendar Mas não sem antes termos que rodar mais membros do circo do Soleil Agora são 4 membros aqui prontos para dar cabo e acho que vamos ter aqui para estar um pouco mais Foi fake لم o sistema é igual 1, 2, 3 Caos Ah, mas esqueci que eu deixei de equipar o Aerial Recarna. Por acaso, em futuros vídeos, eu vou colocar o... Vou colocar o... S... O... 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 Vamos matar esta coisa, senão... Estamos sempre a perder... Olha, pronto. O gajo suicidou. Que estúpido, pai. Há animais aqui que são totalmente estúpidos. Suicidou-se logo. Simplesmente maravilhoso, Roxas. Axel... Você realmente me lembra esta vez. Estou tão felizes! Uou! Fixo! Mas você está tão lento! Ah, nem pensar! Não sei nem de ter demonstrado as minhas habilidades. Uma! Duas! Keyblade! Pronto ao combate! Sim? Agora que já saberes toda a verdade... Uma coisa que... Uma coisa que... Nenhum de nós sabia... É que o Roxas... Era um membro da Organização Virtua... E... A sua principal arma... A sua principal habilidade... Era... A dual-wield Keyblade. Ou seja... Utilizamos sempre duas Keyblades em vez de uma. Normalmente... E... E... Como somos muito badass... Utilizamos as duas Keyblades... E somos extremamente rápidos. E... E... Ah... E aqui está o comando de ação perfeita. Clear lá! Aqui está o comando de ação perfeita. E ele... Toca! Toma! Ok... Toma lá! E... Continua a... A dar cargo dele. Infelizmente... O... Axel, quando quer é também badass. vau seento que tета uaw cito com o restinho de vida já é que nem penso que eu morrer agora que eu vou morrer que baqueira que baqueira Oh, damnit! Bonix, vá! Estava a ir tão bem a arrumar com ele sem dó nem piedade e ele lá tinha que arrumar, lá tinha que me lixar. Tá bem. Vá, tentamos outra vez. Não sei porquê, porque esta última partida jogamos com uma Keyblade e só no combate contra o Axel jogamos com duas. É um processo um bocado estranho, por acaso. Não percebo que a razão é que jogamos com duas Keyblades no combate contra o Axel, mas aqui ainda estamos a jogar com uma. Não pode. Vai, larguem-me, vai! Que detesto esta malta. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Temos sempre que arrumar com... Temos sempre que ter a vida carregada ao máximo. Se não, eles ainda acabam de matar. Eu estou farto de tudo. Eu não quero morrer. Olha, Pronto. Vê? Lá, mais um Palerma a fazer suicídio. Outro! Outro Palerma que fez suicídio. Pronto. Já que é assim, já que é tanto assim. O que tenho a dizer sobre a jogabilidade com o Roxas, quando ela está com a Dual Will Keyblade, ele é extremamente rápido e tem combos muito variados. São extremamente rápidos. Infelizmente, é a única jogadora que jogamos com algo assim. Um, dois, três. Não bate. Sim, são duas Axl. Prepara-te para morrer. E destas vezes, sem enganos. Porquê que eu não pensei que tinha ainda respostos para tomar? E adoro esta música. Esta música de combate contra o Axl está perfeita. Infelizmente, Clear Light dá-nos até uma grande vantagem aqui. O chão que ele queria, o chão que o Axl queria, é um chão coberto de fogo. E isto, devia ser perigoso para nós. Infelizmente, acho que somos demasiado poderosos para o Axl. Oh oh! Toca a ferida, toca a ferida, toca a ferida! Não! Não! Filho da night! Onde é que está? Onde é que está o... Toma lá, espantuba! Clear Light! Pronto. Agora é só mais um conjunto de golpes. E pronto. Acabamos com ele. Nice one, Rokset. Bem... A primeira foi estúpido porque eu tinha esquecido da... da potion. Agora desta vez não volta a acontecer. Enfim, eliminamos o Axl. E ainda recebemos... mais um... mais um pouco de história. Enfim, parece que o Axl tinha uma bela... uma bela relação de amizade com o Axl. O que era excelente. Enfim, vamos ter que encontrar na próxima vida. Sim. Estarei esperando. Não, o que acontece é que o Axl não morreu. Ele simplesmente... como já sabe que o Axl está a voltar para o seu lado, ele decide ir-se embora. Esta não foi a última vez que vimos o Axl. Podem ter a certeza. Oh bolas, passa-se aqui qualquer coisa. Esperem um minuto que eu já volto. É só parar aqui e esperem um minuto que eu já volto. Estão de volta. Desculpem lá o atraso. É que tive uns problemas a resolver e... ainda queria... ter um pouco de aplicação. E pronto. Iamos aqui para recuperar uma energia. Fazer... aqui... os novos stocks. Muito bem. Hum... 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 Não. Não. É melhor. É melhor esta. A defesa é muito melhor e tenho... tenho novos poderes. Assim é muito mais fácil. Hum... quando tenho alguma coisa a fazer... se chegar a ver. O que é esta coisa? O que é esta coisa? Parece que leva a algum lado. Mas o poder da escuridão... não te deixa entrar. Está bem? Eluminamos o... o Axl. Ele já volta. Só teve que... como já sabe que ele volta... é... já estou no lado dele. portanto... em breve falámos com ele outra vez. Olha que interessante. Vai olhar para o que? Donald! Patete! O que é que eles estão ali a fazer? Deixa que a ver se ainda recuperar mais alguma coisa. Hum... Isto não foi usado há muito. O Donald está a dormir aqui. E o Patete está a dormir aqui. Enfim. Não há problema. Talvez... conseguimos descobrir alguma coisa de novo. Temos é... que pensar... o que é que se passa aqui. O que é que é esta história. At last... O escolhido da Keyblade. A metade do Sora. Quem está falando? Quem está falando? Ou Sora? A metade do Sora. Não respondeu a pergunta. Você reside na escuridão. O que eu preciso... é alguém que pode... se mover ao meio da luz... e destruir a Organização 13. Ah! Ou seja... O gajo está do lado do banho. Eu sou um servo do mundo. Diz o Diz. Se não sou um servo... podes considerar-te uma ferramenta. Olha que palerma! Bem. Vamos continuar. E... Isto tinha de ser madeira base. Diz! Você nunca se engana. Não, não. Não. ... Não. 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 Vou tentar gravar um simples vídeo, que simplesmente vão-te sempre a dar a ver se consegue nos estragar todo o trabalho que um jogador Tuga está a tentar fazer. Onde é que nós íamos? Ah sim, o Ruxus agora queria tentar esmagar o desse, que estava a me chamar que estava a me chamar piada. Mas o gajo era apenas um holograma, filho da mãe. Bem, o que é que tu queres? Já que não podemos atacá-lo. Partilhas o mesmo ódio com o Sora. Mas ela é apenas uma pessoa. É um fenômeno. O que disse, desapareces-me da vista. E finalmente descobrimos uma parte da verdade. Sora. O tipo estava a dormir ali sem qualquer... Sem qualquer devaneio. Sem saber de nada. Uau. Estes sobretudo. Parece que as minhas férias de verão terminaram. E também terminou esta parte do Ruxus. A partir daqui, jogamos com o Sora. Kingdom Hearts 2. Para que é que o logotipo tinha que aparecer aqui? É um bocado esquisito, mas... É uma pena. Gostei tanto de jogar com o Ruxus por acaso. Eu sei que era um pouco tutorial e tal. Mas... Normalmente... Quem já era experiente com os outros jogos... Ficava a estranhar quem era esta personagem. Olha! O tal comboio misterioso que... Andava aí. Espera aí. Aquela é o Mickey? Acho que é mesmo o Mickey. Mas por que é que ele usa aquela capa negra? Não conseguiu ver o Ruxus. Ah, ele está finalmente a cruzar. Pessoal! Sera! Sera! Ora, se acordar! Acho que ouvimos vossos familiares! Ah, os nossos companheiros! O Donald e o Pateta! Já acordaram eles. E agora, é a minha vez. Ah, popozinho, tá? Simplesmente, acordou, olha. Não vou a casarem, ah, mas estão, mas vai lá, reunidos os amigos, estamos todos prontos. Ah, não, o Drill, o Drill falando do Pinocchio, e não dormíram e não percebem nada. Sei lá, mas vamos lá pensar, resumido, agora estão a falar sobre o Kingdom Mark I. Estararmos a paz no mundo, encontrarmos a Carrie, voltámos o Ansem, e agora andámos à procura do Rico. Não acho que isso está certo até agora. Bem, na dúvida, vemos o nosso diário de bordo. Ah, uma frase. Agradecer a Namine. A rapariga. Mas não percebe porque... Mas, para quem já jogou o Kingdom Marks... Chain of Memories, que foi o segundo jogo da saga, e o segundo da cronologia para aqui, percebe o que está a passar. A Namine deixa Polos a dormir. Mas, para mais detalhes, vejam o... O trailer... Vejam o timeline do Kingdom Marks, feito pela Game Trailers. Já está no Youtube. Não se... Depois vão... Vão lá ver. Bom... Agora já temos mais... Membros... Ai... Bolas... Agora já temos mais membros para o grupo. Juntamente com o Sword, temos o Donald e o Pateta. Prontos para jogar. O Donald é mais especialista no uso da magia, ou seja, coisas relacionadas com fogo, relâmpagos, gelo... Ataques mágicos. Enquanto que o Pateta é muito mais no que toca a ataques físicos. Nada assim muito especial, mas... Vá lá. Agora já podemos ver também os... 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 Os dados dos nossos... Nossos colegas no jogo. As habilidades do Roxas e o dinheiro dele foram passados para o Sora. Sabe-se lá como. Não percebo. E o Diário do Grilo Falante. Também agora contém dicas do que fazer a seguir e o que fizemos à pouco. Tivemos a dormir por tanto tempo que... Parece ainda um pouco... Zonzo, Sora. Não te preocupes. Se lhes esqueceres alguma coisa, apenas vá ver o... Vê o Diário do Jiminy. Não voltes à mansão. Podes voltar a adormecer. Além disso, podemos ver o... Que tipo de lugar é este. Estou excitado. Bem... Não entremos na mansão, mas ao menos... Vamos ver esta... Esta praça. Que nós não vimos com o Roxas. E olha, cá está. E... Contém aqui... Mais um poder mágico. Mais baús mágicos. Olha, mais um aqui. Vixe. A jogada com o Sora, ele é mais... Eu adoro também jogar com o Sora. Mas já faz tanto tempo que joguei o Kingdom Hearts 2. Que... Isto vai me dar memórias. Enfim, como já não sabemos que isto eram ruínas e tal. Isto era Twilight Town. Eles agora têm que descobrir o que é que se passa aqui. E eles foram tão rápidos a chegar a... A cidade. Sabe... Eu acho que já estive a esta cidade. Ou melhor... Na outra vida já sabeste desta... Que cidade era esta. Sim... Deve ter imaginado isto. Não te preocupe, Sora. Estará tudo bem. Entretanto... Entramos no usual spot do Roxas. E encontramos quem? Os 3 companheiros. Einer, Pants e Olette. Fica um bocado estranho que só serem 3 e não 4. Eles infelizmente entram em propriedade privada. Pronto. O que queres? Uh... Nada. Só me perguntando o que estava aqui. Agora você sabe. Este é o nosso lugar. Hum... O que? Estes... Novos por aqui, não é? Eu sou Pants. Sim... Uh... Estivemos a dormir durante um ano mas... Tivemos a dormir durante um ano mas... Uh... Uh... Trabalhos de casa... Quer dizer, derrotar Heartless e salvar o mundo? Quer dizer, derrotar Heartless e... E salvar o mundo? Sim, já fizemos. Hey... O que são os seus nomes? Oh... Sorry... Oh... 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 Hey... 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 Sora... Donald... Goofy... Nós apenas conhecemos alguém que estava a procurar... Parecia em... Com pressa. Tinha um... Um facto de negro que podemos não ver a sua... Cara... Mas tinha umas orelhas muito redondas. Bem... O Rei... Neste caso era o Mickey. Onde você viu? Na estaciona. Na estaciona. Na estaciona. Obrigado. Bem... Ele melhor que se faça essa assinamento. Depois... Temos... Que... Isto agora tem tal confusão... Oh... Boa... Os filhos tentaram nos encontrar. Isso... Vamos lá para a estaciona. E vamos descobrir o que é que se passa. Mas isso vemos na próxima parte. Isto está a ser tão complicado. Desculpem lá a malta. Tenho que passar... Tenho que parar aqui. Depois de... Depois de duas partes... Depois destas... Daquelas interrupções... Isto fica muito complicado para mim. Na próxima parte... Começamos então a aventura do Sora. E... Descobriremos mais o que é que está a passar... Neste mundo. E vamos encontrar-nos com o Rei. Daqui mais logo a capa... Vejo-vos então... Na minha próxima parte de Kingdom Hearts 2. Até lá.